O 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador O 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador, realizado pela CNSEG e Federações Associadas, é um dos mais importantes eventos do setor, tendo como tema desta edição a visão de uma agenda para o desenvolvimento. Sérgio, você falou no nosso painel sobre o futuro e uma coisa que me preocupa, que tem me ocupado e a nós da Confederação, nós estamos investindo no Instituto Ação pela Paz, que pensa em uma melhoria do sistema prisional brasileiro, porque temos o problema da violência no Brasil, estamos com um momento muito oportuno para falar sobre isso com a Interfeição no Rio. Então, como fazer no curto prazo alguma coisa de útil para a gente atuar e reduzir esse drama que nós estamos vivendo? Olha, é uma situação difícil porque, inclusive, tem uma infraestrutura muito precária, né? Mas eu me lembro de um sociólogo amigo meu que fez um estudo há muito tempo atrás sobre quatro penitenciárias brasileiras e o título do livro dele tem a ver com uma frase que um prisioneiro disse para ele. A minha cabeça virou a oficina do diabo. Eu passo o tempo todo aqui só pensando maldade. E exatamente por quê? Porque ele fica ali sem nada para fazer e sem nenhuma orientação. E eu tenho visto experiências muito interessantes em Belo Horizonte e no Rio. Como a prisão você não pode digitalizar, porque se você entregar um aparelho de celular para o prisioneiro é um problema de segurança, com livros. É uma solução analógica, mas uma solução que tem dado muito resultado. que não é simplesmente colocar o livro lá disponível, é ensinar ele a ler, mostrar para ele por que o livro interessa e deixar que ele escolha de uma série de histórias que lhes são apresentadas ou de temas, ficção e não ficção. E tem dado muito bom resultado, porque isso ocupa o tempo deles criativamente e dá a eles uma visão de mundo que eles nunca tiveram. Ótimo. Nós temos a atuação, além de também nas prisões, a gente já está atuando, nós temos quatro prisões no estado de São Paulo. A gente, além de dar leitura, a gente discute também problemas psicológicos, tem discussões em grupo. E estamos tentando dar trabalho. Então, porque se não adianta, as pessoas estão saindo da prisão e não têm trabalho. Então, a gente descobriu que o negócio é constituir trabalho. Inclusive, nós mesmos. Eu tive um trabalho na própria empresa que eu dirijo para conseguir convencer, porque há um preconceito da sociedade, de dar trabalho para a igreja. Como é que eu vou convencer as pessoas a dar trabalho se na minha própria empresa não tiver a igreja? Então, hoje tem. Então, eu acho, como é que você vê se a sociedade pode se sensibilizar para aceitar o egresso como cidadão comum? Como é que você vê? Ela tem que fazer isso, porque o egresso, se ele não for empregado, se ele não for absorvido pela sociedade, ele vai continuar bandido. Não tem jeito. Ele vai piorar, inclusive. Ele vai escalar. É o que a gente chama de busca ativa. A empresa deve ir buscar. Ela deve se abrir para esse tipo de... E não só o presidiário, mas, por exemplo, na área de discriminação racial, na área de pessoas com certos tipos de deficiência. Você busca, porque eles não vão procurar. Eles não vão procurar porque eles já sabem. O cara sai da cadeia e diz assim, eu não vou procurar emprego porque eles não vão me dar. Então, ele tem que ser informado de que tem gente disposta a dar a ele um emprego. E esse recrutamento ativo funciona muito bem também. Acho que uma coisa que você falou também, só para terminar, você falou sobre a sociedade mudando, novos movimentos que estão surgindo. Eu estou vendo um monte de jovens na área, na fase dos 30, 40 anos, com esses movimentos que estão querendo atuar politicamente, etc. Eu acho que isso pode ser o início de uma mudança cultural e realmente de direcionamento do Brasil. Você não acha? Eu acho que é a única forma que o Brasil vai conseguir sair dessa armadilha política que ele se meteu. É uma armadilha na qual todos os incentivos são para a manutenção das mesmas lideranças. Não tem abertura para o novo. E esse movimento espontâneo da sociedade, que eu quero ser o novo na política, é a única forma de romper essas barreiras à entrada. Espero que a gente dê tudo certo.